Sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? Me agarrando em promessas Meu tudo era ela Eu só esperava que Depois disso tudo ia viver Agindo como um louco Me tornando obscuro Meu coração sonhava Que depois disso tudo ia vencer A cama é tão fria sem você O futuro é incerto com você Espero até você ligar Eu faço o impossível se precisar Não ligo pro que eles vão dizer Não ligo pois eu só quero você Há milhões de motivos pra eu não te querer O coração sabe o que quer O coração sabe o que quer O coração sabe o que quer Você me quer em pedaços Sua luz me torna um astro Dependo de você pra brilhar Se você desaparece a sua escuridão É como uma tortura O inferno no paraíso Sei que fugir preciso Mesmo assim não quero a solidão A cama é tão fria sem você A cama é tão fria sem você O futuro é incerto com você Espero até você ligar Eu faço o impossível se precisar Não ligo pro que eles vão dizer Não ligo pois eu só quero você Há milhões de motivos pra eu não te querer O coração sabe o que quer Com as coisas se não se quer Incomum Sem fina ou feliz Sem felas ao mar Não posso imaginar Minha vida sem Aqueles momentos Que me fazem chorar A cama é tão fria sem você O futuro é incerto com você Espero até você ligar Eu faço um incursor se precisar Não ligo pro que eles vão dizer Não ligo pois eu só quero você A mim são os motivos pra eu não te querer O coração sabe o que quer 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!